Salve, salve, carapua, terra querida, e por Deus abençoada tu serás. Lindo berço que cantamos, és o orgulho do Paraná. Terra amiga, gentilidade vossa, o teu corpo feliz sempre será. O teu céu mais azul, grande a mil, meu torrão de riqueza sem par. Para voar, tua bandeira, a esperança para sempre nos dá. Majestosa e altaneira, todos vamos reverenciar. Para voar, teus lindos rios, as riquezas das terras arreglar. Tantos frutos, tanta fartura, para a grandeza do Paraná. Para voar, já tens tua independência, e os te odeios a se alegrar. Agradecendo ao teu padroeiro, ele é São José, trabalhador. Algo do mais, cobrindo a terra, novos caminhos para enfrentar. Para voar, és mais uma estrela, bonito mapa do Paraná. Para voar, tua bandeira, a esperança para sempre nos dá. Majestosa e altaneira, todos vamos reverenciar. Para voar, teus lindos rios, as riquezas das terras arreglarão. Tantos frutos, tanta fartura, para a grandeza do Paraná. Tantos frutos, tanta fartura, para a grandeza do Paraná. Tantos frutos, tanta fartura,ekapping a terra.